A gente vai tocar uma agora que é mais Chicago Blues, então é uma versão, uma música que ficou conhecida bem como Holy Wolf, chamada Spoonful. Opa, maravilhosa. Spoonful, Marafa Blues. Baby, it's full of time on. Baby, it's full of love. Baby, it's full of love. It's just love to play this by my soul. Someone cries about it. Someone dies about it. Someone говорит about it. Oh, everybody fight about it. It's small. It's small. It's small. It's small. Amém. 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 Amém.